Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre multiplicação com radicais. Para poder multiplicar radicais, eles precisam ter o mesmo índice. O índice é esse número que fica aqui em cima. No caso, aqui é a raiz quadrada, então o índice é 2. E aqui é a raiz quadrada, então o índice é 2. Se os índices são iguais, eu posso multiplicar normalmente esses números. Exemplo, o índice é 2 e o índice é 2. Então, posso multiplicar 2 vezes 8, 16. Então, vou botar aqui a raiz quadrada de 2 vezes 8. Eu posso multiplicar, botar eles dentro de uma mesma raiz e multiplicar, porque o índice é 2 e o índice é 2, o índice é igual. Aqui, eu não preciso ficar colocando esses 2, mas vou colocar dessa vez. Então, isso aqui fica a raiz quadrada de 2 vezes 8, 16. E aqui eu resolvo. A raiz quadrada de 16 é 4. Ok, pessoal? Vou fazer outra aqui. O último exemplo aqui também é de radicais iguais. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Como os radicais são iguais, eu multiplico normalmente. Eu boto dentro de uma mesma raiz. Raiz cúbica de 2 vezes 4. Ok? Por que eu botei dentro de uma mesma raiz cúbica? Porque a raiz aqui era o quê? Cúbica e cúbica. Índice 3 e índice 3. Então, eu posso botar dentro da mesma raiz e multiplicar normalmente. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ok, pessoal? Agora, quando o índice é diferente, como essas duas questões aqui no meio, aqui o índice é quanto nessa primeira? O índice é 5. E aqui é quanto? 10. Então, quando o índice é diferente, eu posso multiplicar ou dividir algum dos índices para poderem ficarem iguais. Como é que eu faço isso? Nessa primeira, eu tenho o índice 5. Se eu multiplicar aqui por 2, vira 10. Aí, o índice fica igual. Contanto que eu multiplico a potência do número aqui de dentro também. Aqui, o 7 está elevado a 1. Concorda? Então, se eu multiplicar por 2, aí fica tudo ok. Então, o 5 tem que virar 10. Então, eu multiplico por 2. Então, eu multiplico aqui também. Ok, pessoal? Aí, pronto. Aí, eu transformo em índices iguais. Então, eu coloco aqui raiz de índice 10. Por quê? 5 vezes 2, 10. E aqui, 1 vezes 2, 2. Então, 7 elevado a 2. Aí, vezes... E vou repetir a outra normalmente. Aqui, índice 10. Aqui, expoente 7. 7 elevado a 7. Só fiz copiar, né? Essa segunda. A primeira que eu multipliquei por 2. E agora, que elas estão o quê? Com o mesmo índice. Ó. Índice 10. Índice 10. Agora, eu posso multiplicar naturalmente. Vou botar aqui, ó. Raiz de índice 10. De 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 7. E agora, resolvendo isso. Não é isso? Eu posso somar os expoentes. 7 elevado a 2. 7 elevado a 7. Propriedade de potência. Mantenho a base. E somo os expoentes. 2 mais 7. 9. Então, esse é o resultado final. Não dá para resolver nem para simplificar isso aqui, ok? Então, fica assim. E essa próxima? Eu tenho um 13. Uma raiz quarta, né? Uma raiz com índice 4 de 13. E essa outra é a raiz quadrada. Os índices são o quê? São diferentes. Então, eu posso perceber se eu multiplicar esse índice aqui por 2. Está vendo? Ele vira um 4. O índice 4 vai ficar igual a esse aqui, ó. Então, se eu multiplico o índice por 2, eu tenho que multiplicar a potência aqui, ó. Por 2 também. Vamos ver o que acontece? Vou repetir a primeira, naturalmente, aqui, ó. Do jeito que ela é. Raiz de índice 4 de 13. Ó. Repeti. E a outra eu vou fazer já com as multiplicações, né? Então, vai ficar também raiz de índice 4. Ó. 2 vezes 2. 4. Aqui 2 vezes 2, 4 também, ó. 13 elevado a 4. Agora que eu multiplico... Agora que os índices estão iguais, ó. 4 e 4. Pode perceber aqui, ó. 4 e 4. Eu posso multiplicar. Boto dentro de uma mesma raiz, ó. De uma raiz, índice 4, ó. Esse aqui vai ficar 13 vezes 13 elevado a 4. Ok, pessoal? E aqui, ó. Isso vai multiplicar. Vai ficar raiz quarta de 13 elevado a 5. Ok, pessoal? Então, aí eu teria como simplificar isso aqui, mas o meu objetivo é mostrar o quê aqui? Só a propriedade que mostra que os índices iguais eu posso multiplicar os números. Índice igual eu multiplico os números de dentro. Ok? Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.